Fala povo do YouTube, olha só, alguém já trocou a partilha do Del Rey em casa, hein? Será que já trocou? Eu não vou trocar porque a minha partilha tá nova, né? Pode olhar aí que ela tá nova Porém, eu vou tirar porque eu cismei que tem uma sujeirinha bem aqui nesse lugar Então eu vou tirar a partilha, essa peça aqui, pra tirar uma sujeirinha que tá aqui engarranchada Então já que eu vou tirar a sujeirinha, aproveita e mostro como que tira a partilha Aguenta aí que eu vou mostrar Olha o tanto que é simples, você vai vir aqui nesse parafuso aqui Olha só onde ele fica, ele tá aqui, ó Aqui nesse parafuso aqui Uma chave 13, né? Uma chave 13 e distorcer esse parafuso aqui, tá? Quando você distorce esse parafuso aqui, ó É só puxar isso aqui pra cá Olha só o quanto é simples, olha só, olha a peça saindo, ó, ó Olha aí, pensou que era mais difícil, né? Agora é só tirar a partilha aqui, ó Vou segurar com o pé, olha só Segurei com o pé aqui e tiro a partilha aqui Olha só, tá vendo? E eu achei a sujeirinha que tava aqui Olha só a sujeirinha que tava aqui Aqui, era isso aqui que tava me incomodando Pronto, tirei, agora é só colocar no lugar de novo Bom, eu precisava aqui de três mãos, né? Mas meu pezinho bonito tá aqui, segurando aqui E aí eu tô pondo aqui Porque eu não consigo segurar a cama e a partilha Olha só o comecinho que posso partir Aí Pronto, encaixou a partilha Tá vendo? Agora, aqui tem um segredinho Essa molinha aqui, esse dentinho aqui Tem que ficar assim, ó E do outro lado, do mesmo jeito Isso aqui tem que encaixar aqui dentro Nesse lugar aqui, ó Nesse lugar aqui, esse dentinho Olha lá como é que fica o dentinho Depois de encaixar Tem que encaixar Porque isso aqui não deixa a partilha ficar batendo, viu? Encaixou isso aqui Aí é só fechar essa peça aqui Apertando essa mola aqui dentro Aperta a peça pra cá E põe o parafuso de volta aqui Apertei a peça totalmente contra aquela mola E volto aqui E aperto esse parafuso aqui de novo Tá pronto Ó, tem que é simples tocar uma partilha Pra que mecânico pra trocar Uma partilha Tirei minha sujeirinha E ainda mostrei como que troca partilha É isso aí, gente Não que eu seja enjoado Eu sou zeloso Zeloso não é enjoado Obrigado e tchau